Olá amigos, o nosso tema de hoje é Renove o Batismo e ganhe indulgência plenária. Tema muito interessante. Amigos, vocês sabiam que se a gente renovar o nosso batismo no dia do aniversário de batismo e na vigília de Páscoa, a gente ganha indulgência plenária? Bom, eu quero só esclarecer que não é no dia do nosso aniversário, tá? É no dia do aniversário de batismo, ok? E na vigília de Páscoa, na noite da vigília de Páscoa, a gente ganha indulgência plenária. Interessante, né? Isso são tesouros da nossa igreja católica. Aqui na descrição do vídeo, eu vou estar deixando a oração de renovação do batismo. E agora também, né? Eu gravei ela no vídeo para você. Então, guarde aí com você. Se você já sabe a data do seu batismo, bem, né? Se você não sabe, é só procurar na secretaria aí da sua paróquia, da sua cidade, da igreja onde você foi batizado, né? Que você consegue uma segunda via, né? Muito interessante. Eu mesma, gente, eu não sabia o dia do meu batismo. E eu, depois que eu li a sua oração, né? Eu fui atrás e agora eu sei. Eu nasci dia 10 de julho de 79, mas fui batizada no dia 27 de janeiro de 1980. Então, vou estar renovando a consagração, a oração do batismo, tá? Um abraço, gente. Segue agora o vídeo. Renovação do batismo. Indulgência plenária no aniversário do batismo e na celebração da vigília pascal. No rito antigo, o batismo se inicia na entrada da igreja. Ali se realizam os ritos de insuflação, sopro no rosto da criança, que é o gesto de Cristo para expulsar o demônio. Os sinais da cruz, imposição das mãos e imposição do sal e a oração do exorcismo. Pelo mistério pascal, fomos no batismo, sepultados com Cristo para vivermos com ele uma vida nova. Renovemos as promessas do batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Renunciais ao demônio, renuncio, e a todas as suas obras, renuncio, e a todas as suas seduções, renuncio. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, virgem entre todas singular, como minha mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém.